E aí, galera em volta! Bom dia, o sol tá aqui, ó. Hoje a gente vai ter surf, vai ter onda, mas o que a gente vai fazer a primeira aqui é fazer umas fotos pro Onda Bela Shopping. Ó aqui o cenário. É! A Mimi ali vai ajudar, né? Produções. Produção hoje, hein? E a gente vai vir aqui fazer umas paradas pro Onda Bela Shopping, galera. Tem uns produtos tirados vindo aí, bermuda, camiseta, adesivo. E algumas coisas já vão estar disponíveis aí no Onda Bela Shopping. Então, se você não conhece o Onda Bela Shopping, já vai aqui, ó. Já vai ter no Brasil também, né? Onda Bela.com.br e o Onda Bela.com. Então, tem coisas que já vão chegar logo no Onda Bela Brasil e depois vai chegar lá no Onda Bela Europa. Então, fica ligado! Tchau, tchau! E aí já foram ali umas quatro horas de fotografia. Tô cansada, galera. Agora é bater aquele rangozinha, aquela comidinha pra fazer o final de tarde. Uh! Bora! E aí E aí E aí E aí E aí É, pra do futuro. Galera, a gente deu uma volta na cidade inteira pra achar onda. Só tinha onda por aqui, então a gente vai agora dar uma caidinha na pele. Agora a gente mudou de lugar, que vai ser o fotógrafo, que não é grafista e eu vou ser a modelo. Agora eu vou atribuir, não é o que você fez por mim? Você usou como modelo, agora eu vou te usar como modelo. Eita, me achando modelo agora. E aí, Manoel, tem umas ondinhas? Sim, né? Tem um cara que vai vender umas ondinhas, com certeza. O PEP sempre rende, né? E aí, galera, eu vou agora testar mais uma vez vários testes. Tem a bermuda feminina e a bermuda masculina. Eu tô aqui amarradou. Olha aqui a bermuda. Eita, bora! Eita, bora! Eita, bora! Eita, bora! O que é isso? É, a primeira onda foi tão legal. Nossa, você remata caramba. O que é isso? 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 O que é isso?